Ok, então pessoal, vamos prosseguir com o nosso projeto da nossa casa Aqui eu estava pensando em criar até alguns detalhes Como por exemplo, nos nossos cantos aqui da casa Aqui, eu posso colocar em cada canto Cada cantinho da nossa casa Uma corrente, né pessoal? Uma corrente onde vai ter... Eu posso fazer aqui em cada local mesmo da casa Aí cria aqui dois, três, quatro, cinco, seis cantinhos Pra gente vir a criar Ou então a gente vai criar um pilar só, né? Cria um pilarzão aqui na frente Um pilar aqui Volto mais pra cá Dá pra estender até uma redezinha aqui Pra ficar bem de boa E daí a corrente a gente poderia criar aqui, por exemplo, né? Criava uma corrente aqui E outra ali, né? Bom, enfim Dá pra variar bastante, né? Mas então, agora Vamos fazer assim Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar numa caixa Vamos fazer uma lista topo E vamos desenhar uma caixinha aqui E vamos colocar essa caixa ali 0,5 0,5 E 0,5 Aqui, claro, a gente vai mexer bem mais na altura, né? Só pra gente posicionar primeiramente Então, como que eu vou fazer isso aqui? Vou colocar uma... Um suporte aqui, então Vai ser 0,05 Não, ele ficou demais, né? 0,25 0,25 0,25 0,25 Pronto Aumento até ele bater ali Deixo bem ali mesmo Aumento até ele bater Bateu Vista frontal Vou descer o carinha aí Até o chão, né? Na verdade, ele é mais... Aí Só Deixa eu subir aqui o cara Não preciso nem me estressar, né? Com o nosso ponto Que daí é aqui em cima A gente desce ele Aí Que a casa nem Nem percebe O telhado nem se liga disso, né? Fez isso Não vaza ali em cima, né? Fez isso aí Eu vou pegar esse elemento aqui Chamado Pilar 1 E vou Duplicar ele Deixa eu salvar Quantas vezes será Vista frontal Aqui assim, né? Dá pra ter Três ou dois pilares, né? Vamos ter dois Dois pilares Porque daí Eu tô pensando em colocar Alguns elementos aí na cena Sendo que ter três Vai ficar assim, né? Também fica show de bola, né? Pessoal Um três pilares Acho que é melhor Um shift Vamos colocar outro aqui Mais ou menos aqui, né? Beleza? Perspectiva Vista perspectiva Só preciso agora Então virar uma vista topo E vamos Colocar Esses carinhas Aqui pra dentro Nossa área Tá? E aí vamos desenhar Uma linha Utilizando os pontos Close Ok Aí vamos ali Vamos dar um extrude Aí que dificuldade Extrude 0,2, né? Votão ligado já Vista perspectiva Um negócio doido Aí Chegou um ponto Com o outro Aí O negócio Vá de novo E aí Vá de novo Agora sim, pelo jeito, agora sim ele veio certinho, né, e daí extrude, ponto 2, tá certo, se eu aumentar eu posso aumentar, tá, mas é isso aí, só preciso agora então pegar os pilares e jogar o mais pra dentro, tá. Beleza. Uhum. 0,05. Aqui. 0,05. Deixa eu ver aqui uma coisa na vista do lado. Converter esse negócio aí pra gente ter o pole. Poderia ser o mesh, né, mas o pole pra padronizar o negócio. Pronto. Tranquilo. Isso aí. Então essa porta poderia ser um pouco mais pra cima, né. Aqui na parte de baixo, ela poderia ser um pouco menor. O parâmetro está invertido aqui, ó. Ela poderia ser um pouco mais assim. Tipo de 2, né. E daí eu vou mover esse um pouco mais pra cima essa porta. O problema é que aqui depois dá bug, né. Então eu vou mover pra cima lá. Ele tira lá. Ele tira lá, mas... Desajusta aqui, né. Então eu vou deixar com 2 e 10 vezes. Enquanto ele tinha. Vou deixar assim mesmo, tá. Depois a gente vê se a gente precisar trocar. E esses caras aqui, a gente aplica o material da parede, né. Material 1. Que é o padrão, né. Então um abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau.